Os bombeiros militares de Caratinga foram acionados na tarde deste domingo após um idoso ter sido encontrado por populares boiando dentro de um rio no córrego do Laje, zona rural de Santa Rita de Minas. Segundo informações dos bombeiros, o homem foi encontrado sem vida. Ele estava flutuando, né? Estava flutuando de barriga para baixo, aparecendo a parte da nuca e costas. A vítima foi identificada como Ariosto Manuel da Silva, de 71 anos. Ainda de acordo com os socorristas, diversos pertences como vara de pescar, faca, foice e alguns alimentos foram encontrados no local, dando a entender que a vítima de afogamento estaria realizando a pesca na madrugada deste domingo. Sargento Oliveira alertou para os cuidados que devem ser tomados próximos a rios, lagos e cachoeiras. Primeiramente, nunca fazer uma atividade sozinha, né? Estar equipado com colisos de salvavidas, evitar o uso de drogas, bebidas e ingestão de alimentos pesados. Se não souber nadar, não deve entrar sem o equipamento de salvamento. A perícia da Polícia Civil de Caratinga esteve no local para realizar os trabalhos de investigação, constatando que o idoso não havia nenhuma lesão externa. O corpo foi encaminhado para o IML de Caratinga. Ele estava pescando aqui, provavelmente sozinho, né? Estava no meio do poço ali. Alguns pertences de lá, ferramentas, na beirada da lagoa. Provavelmente foi a madrugada, o afogamento. Fizemos a retirada do corpo e aguardamos a perícia. Fizemos a retirada do corpo e aguardamos a perícia.